Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Na tarde da segunda-feira, 4 de abril, os caiaqueiros Rollo Berger e Mikael Dias chegaram ao fim da expedição Mar de Dentro, depois de 34 dias navegando. Ao todo, foram mais de 600 quilômetros de caiaque pela Lagoa dos Patos. À espera, ansiosos pela chegada dos aventureiros, estavam os familiares e amigos. Os dois, muito emocionados, comemoraram a conquista.